Música Tá rolando aqui no Nações Shopping o segundo motoshow E o Rocking Show não poderia ficar de fora né Então hoje vocês vão ver aqui no nosso programa Imagens do que rolou desse grande evento de motociclismo De rock'n'roll e de confraternização Vamos lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?